Eu fiz um pé lá no meu quintal Vendendo a cama da verdinha em real Minha mãe já perguntou, pro meu pai já perguntou Pra minha avó já perguntou, quanta é essa meu amor? Minha mãe já perguntou, pro meu pai já perguntou Pra minha avó já perguntou, quanta é essa meu amor?